O Superior Tribunal de Justiça decide que a base de cálculo do ICMS para medicamentos deve acompanhar os preços praticados pelo mercado, sob pena de o Estado ser obrigado a devolver o imposto pago a mais. O entendimento foi da segunda turma do STJ que manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Justiça gaúcha comparou valores estipulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos a título de preço ao consumidor e os preços efetivamente praticados pelo mercado. A conclusão foi a de que houve distorção do valor do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. Se você estabeleceu que o imposto seria sobre o valor máximo do consumidor, que foi estabelecido pelo órgão competente, o máximo que esse medicamento custa é X. E eu estabeleço isso como a minha base de cálculo, à medida que a mercadoria vai caminhando, ela vai ficando mais cara ainda. Então o imposto seria muito mais alto. E fica uma diferença para estabelecer do ICMS, que é a substituição tributária. O Estado estava tendo como base de cálculo o preço máximo ao consumidor. E o Tribunal decidiu que seria cobrado um valor de base de cálculo mais baixo, para que a mercadoria não estourasse o preço máximo. No recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que a legislação permite que a Fazenda Gaúcha determine o valor da base de cálculo das operações de medicamentos, tendo como referência os valores fixados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a instituição que representa o órgão público regulador do setor econômico, na qual se insere o mercado de remédios. Ao analisar o caso, o ministro relator Mauro Campibel Marques explicou que o TJ Gaúcho apontou que houve comprovação de que a base de cálculo imposta pelo Estado era muito superior ao preço efetivamente praticado no mercado varejista. Por isso, os ministros da segunda turma do STJ negaram o recurso.